Bem-vindos ao Hyperdrive de hoje, meu nome é Fábio Gomes e eu vou contar pra você as principais notícias do dia em até 5 minutos. Vamos lá! Antes de começar, não esqueça de curtir o vídeo, deixar seu comentário e também assinar o canal. Ative o sininho para receber todas as novidades do Homellette. Vamos começar pela New York Comic Con, que confirmou que terá um evento online. Como todos os grandes eventos desse ano, mais um foi cancelado por conta da pandemia, mas ele arranjou um jeito de acontecer. Entre os dias 8 e 11 de outubro, a New York Comic Con vai promover lives com perguntas e respostas, meet and greets e muito mais. A ideia da organização é que tenha participação de editoras e grandes estúdios, e além disso, já temos algumas atrações confirmadas. Entre elas estão novidades de American Gods e Star Trek, além de novidades das animações da DreamWorks. Para mais novidades da New York Comic Con, fica ligado aqui no Homellette. Meu amigo, agora eu vou te revelar um derivado que você não sabia que queria, mas precisava demais. Patrick Estrela vai ganhar uma série para chamar de sua. E olha só a premissa que é muito melhor do que eu imaginava. A nova série vai trazer o Patrick como um apresentador de talk show. Um apresentador de talk show. E durante o programa, vários familiares do Patrick participariam. Então deve ter o pai Patrick Estrela, a mãe, irmão, sei lá. Quem sabe Bob Esponja não aparece em algum momento. A ideia é excelente e me lembra muito Space Ghost de costa a costa, que era uma animação classe A. Torço muito para que eles misturem essa ideia de animação com pessoas reais. Essa entrevista e essa interação sempre dão um resultado muito bacana. Ainda não tem nada confirmado, isso é só uma especulação minha. Vamos torcer para isso acontecer. Mas se não acontecer também, eu tenho certeza que vai ser incrível, porque Patrick mantinha do rolê. E o Disney Plus confirmou mais um remake de um clássico dos anos 80. Três solteirões e um bebê vai ganhar uma nova versão na plataforma. O Brogel ainda procura um diretor, mas o nome de Zac Efron já foi revelado como um dos protagonistas. O longo original contava com Tom Selleck como uma das estrelas. E foi dirigido por ninguém mais, ninguém menos que Leonard Nimoy. Ele mesmo, o Spock. A história é bem básica e mostra três solteirões tendo que cuidar de um bebê da namorada de um deles. Ainda não há previsão para o lançamento do remake, mas fica ligado que a gente vai falar tudo sobre esse filme. O lançamento principal do dia envolve um maluco no pedaço. Esse reboot vai acontecer. E vai acontecer de uma maneira que você não esperava. Como um drama. Louis Smith vai produzir a nova série que será baseada no trabalho do diretor... Morgan Cooper, que lançou um curta no ano passado mostrando como seria a história de um maluco no pedaço se fosse um drama. O projeto chamou a atenção do Smith que já se encontrou com o diretor e eles conversaram sobre como seria a possibilidade de uma série. Segundo o próprio Will, ela teria mais ou menos uns oito episódios de uma hora a cada e pegaria premissas da série original e transformaria elas em dramas e tal. Porque se você for ver a série original do maluco no pedaço, ela tem muita comédia, mas ali por baixo tem uns dramas bem pesados. Diz aqui nos comentários o que você espera da versão drama do maluco no pedaço. Não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e ativar o sininho para receber todas as novidades do Omelete. Beleza? Valeu! Obrigado. Obrigado.